Estamos de volta aqui nessa sequência de vídeos sobre como começar o e-commerce do jeito certo. E hoje a gente vai falar de loja virtual. A gente já falou de audiência, já falou de estrutura, de planejamento, e agora você deve ter essa questão martelando na sua cabeça. Legal, legal, mas e aí? Posso começar a construir minha loja virtual agora? E a resposta é não. A minha resposta é que você não deve começar o seu e-commerce pela loja virtual. Nos vídeos anteriores eu falei de estrutura, e aquela ali é a estrutura que você precisa para começar. Por que você não deve construir a loja virtual agora? Eu já falei isso em vários vídeos, mas fiz questão de falar agora nesse passo, porque é uma coisa importante para você. Foi construído na sua ideia de e-commerce a necessidade de ter uma loja virtual. Isso é normal, o mercado plantou isso. Quando você vai procurar no Google sobre e-commerce, aparecem vários anúncios de plataforma querendo que você monte uma loja virtual em 15 minutos, em 10 minutos, sem gastar nada e por aí vai. Aí tem negócio de Magento, tem Wordpress e por aí vai. Cara, esquece tudo isso. Vou te explicar por quê. Se você dedicar agora tempo para montar uma loja virtual, o que vai acontecer? Você vai investir bastante tempo, por mais que você tenha poucos produtos. Tem que cadastrar produto, configurar a loja toda, configurar domínio, ver layout. Você vai gastar aí brincando, sem exagero, de 15 a 30 dias ali, sendo otimista. Sendo otimista para colocar a tua loja virtual redondinha no ar. Legal? E quando você colocar ela no ar, ela não vai ter visita nenhuma. Ninguém vai visitar a tua loja. Ninguém sabe nem que ela existe. A sua marca é nova. O seu domínio é novo. E o que adianta? Você tem uma loja no ar, com produtos bem cadastrados, toda bem configurada, que ninguém visita. Vamos fazer uma analogia agora. Se você estivesse, hoje em dia, no mundo físico, o mesmo produto, o mesmo ramo que você escolheu, você montaria uma loja física no pior ponto comercial da tua cidade? Naquela galeria que ninguém visita, naquele shopping que ninguém entra, naquela loja que ninguém passa. Você estaria jogando dinheiro fora, concorda comigo? Porque você teria a loja aberta lá, sendo que não passa ninguém, sendo que não tem ninguém para comprar o teu produto, não tem ninguém nem para saber que você está lá. A tua loja virtual, montada de forma desplanejada, de forma descontrolada, é assim. Você vai colocar a loja no ar, você vai ficar todo feliz. Não, eu vejo muita gente fazer isso. Não, Bruno, dia tal é o grande dia, eu inauguro a minha loja virtual, eu estou há dois meses cadastrando os produtos. Cara, está ficando lindo. Olha só, analisa a minha loja. Aí eu vou lá, vejo a loja do cara. No dia tal, eu vou inaugurar. Aí chega o tal dia. Ninguém visita a loja. Ele divulgou a loja no Facebook lá para alguns amigos, para alguns parentes, que obviamente não compraram nada. E passam os dias, passam as semanas, ele continua sem tráfego nenhum, aí ele começa a procurar negócio de SEO, ele começa a procurar negócio de anúncio no Google, negócio de anúncio no Facebook, começa a fazer uns anúncios sem nenhum tipo de planejamento, e acaba que depois de um mês a loja virtual dele não vendeu nada. Ou seja, é uma grande perda de tempo você começar a dedicar tempo em construir a tua loja quando você não tem nenhuma estratégia de geração de visitas, de geração de tráfego, de construção de audiência realizada no teu negócio. Então, a minha recomendação é não comece pela loja virtual. Pelo contrário, você vai começar construindo audiência dentro dos teus canais de mídia. Você não precisa de uma loja virtual para começar, você precisa somente de uma página no Facebook feita de forma profissional é o suficiente. Uma conta no Instagram bem configurada, uma conta profissional no Instagram, uma conta no Mercado Livre, uma conta em outros marketplaces. Se você, ao invés de dedicar tempo para a tua loja, dedicar o mesmo tempo e o mesmo esforço para construir uma marca, uma audiência com conteúdo dentro do Face, dentro do Instagram, dentro de marketplaces como o Mercado Livre, como o Eldo 7, como o Enjoei, eu garanto para você que os resultados vão ser muito superiores do que se você tivesse dedicado esse tempo para a loja virtual. Mas, entenda o que eu falei. Dedicar o mesmo esforço e tempo, que não é o que eu vejo as pessoas fazerem. Ela dedica um mês inteiro para construir a loja virtual. Legal? Um mês inteiro. Ela dedicou para aquilo lá, investiu dinheiro, contratou plataforma, fez uma opção de coisa. Agora, na hora de criar a fanpage, ela faz tudo em cinco minutos, faz um post e acha que não deu resultado. Olha o investimento de tempo e esforço em uma coisa e em outra. Como é que você quer comparar as duas coisas? Não tem como. Pegue todo o esforço e o tempo que você investiria nisso e coloca nisso aqui que o resultado vai ser muito maior. Legal? Você investiu um pouco, não teve retorno? Continue investindo. Corrige porque não deu resultado. E você vai encontrar. O objetivo é entregar conteúdo, encontrar as pessoas certas e validar o teu produto. Não é que a loja virtual não seja importante. Ela não é importante agora. Porque para iniciar o teu negócio, você precisa entender o comportamento da tua audiência, você precisa entender do que eles precisam, o que eles querem, qual o tipo de produto que vai encaixar melhor com o teu público, como é que você vai resolver os problemas dele, quais os problemas que eles querem resolver. E por aí vai. Você vai perceber que, de repente, os produtos que você quer vender, aqueles produtos que você está apostando tudo, de repente não são os que a tua audiência está procurando. E você vai investir um mês em uma loja virtual para poder perceber isso só depois? Não. Começa pelo mais simples, validou, funcionou direitinho? Aí sim, depois, lá na frente, você vai dedicar tempo para a loja virtual. Legal? Bom, acredito que tenha ficado bem claro agora na sua cabeça como é que funciona esse negócio, por que você não deve dedicar tempo para a loja virtual agora, porque isso só vai te prejudicar. E coloque todo esse esforço que você colocaria lá em algo que vai facilitar muito mais o seu caminho, construindo um verdadeiro negócio dentro do Facebook, dentro do Instagram e dentro dos Marketplaces. Legal? Bom, é isso aí. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo, deixa um comentário nesse vídeo e continue acompanhando essa playlist com conteúdos gratuitos de como você pode começar no seu e-commerce.